Olá, muito bom dia. Esta é a primeira edição da manhã do CNN Mercado. Hoje é quinta-feira, 22 de agosto de 2024. Manhã com números e que são bem importantes para entender contas públicas. O investidor vai analisar daqui a pouquinho a arrecadação federal. Esse número é essencial para entender se o governo está no caminho de cumprir ou não a promessa de déficit zero nesse ano. Apesar das dúvidas dos economistas sobre essa possibilidade. No exterior, a agenda é mais forte. Os investidores estão de olho em uma enorme bateria de dados econômicos, à medida que continuam especulando e esperando o início do ciclo de corte dos juros nos Estados Unidos. E também hoje começa o evento em Jackson Hole. Mas afinal, o que é este seminário? É um evento que acontece lá nos Estados Unidos e que reúne todo ano economistas, acadêmicos, participantes do mercado financeiro, além de muitos representantes do governo americano e do BC americano. Apesar do termo mais popular, a cerimônia de seminário é o nome oficial, é Simpósio de Política Econômica do Federal Reserve, que é o Banco Central americano. Essa é uma das mais antigas conferências de bancos centrais do mundo. O evento acontece a partir de hoje e vai até o sábado, justamente em Jackson Hole, que é uma vila no estado norte-americano do Wyoming. O principal destaque da programação do evento é a fala de Jeremy Powell, que é o presidente do BC americano, que acontece amanhã. E todo mundo está esperando, porque pode sinalizar como vai ser feito o corte de juros nos Estados Unidos, previsto para setembro. Todos os detalhes no site da CNN e na reportagem de Carol Raciunas, na aba de Economia, em cnnbrasil.com.br. E o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, participa desse evento lá nos Estados Unidos. Há previsão de uma palestra do brasileiro aos integrantes do BC americano e aos demais participantes. Esse evento, que vai até o sábado, não tem a data específica da palestra de Campos Neto. E a agenda da equipe econômica no exterior continua na semana que vem, só que com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele viaja para a cidade do Cabo, na África do Sul, para participar da reunião do Conselho de Governadores do novo Banco de Desenvolvimento, o NDB, mais conhecido como Banco dos Brics. Um dos temas que o Haddad vai discutir com os demais integrantes do bloco é a criação de uma moeda única para comércio entre os países. A Haddad não deve ficar nem 48 horas na cidade. Brics é a sigla para Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E no ano que vem, em 2025, é o Brasil que vai sediar a reunião anual desse grupo. Esse foi o CNN Mercado. Eu volto às 5h para o meio-dia com mais atualizações desta quinta-feira. Agora é hora do Live CNN com Elisavec. Até já.